Mas toda vez que você me olhar, meu coração vai dizer... Olá pessoal, eu sou Josélia do canal Joartes e hoje eu vou ensinar vocês a fazer esses lindos girassóis aqui, tá? Se você já gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo pra me ajudar. Beijo a todos vocês e bora pro vídeo! Vou usar aqui, ó. Pro miolinho, nós vamos usar... Essa aqui, ela tem 40 centímetros, tá? 40 centímetros por 2, 40 por 2 nós vamos usar aqui, ó, tá? Só uma dessa, só uma, anota aí, tá? 40 por 2 é verde. Aí nós vamos seguir com as marrom. A marrom tem 50 por 2 também, 2 centímetros só que ela é maior, tá? Mais comprida um pouquinho. Duas dessa aqui, sem erro também, né? Aí nós vamos partir pra essa aqui, ó, que é a alaranjada. Também. A alaranjada também tem 50 centímetros, tá? Por 2 também, 50 por 2. Vai anotando aí, gente, pra não ter erro. A maior, olha aqui. Ela tem 50 por 4 centímetros, tá? Ela é a maior que vai ser usada. Essas daqui também, gente, ó. Duas pretas que nós vamos usar, tá? Essa aqui é 4 centímetros, também é 50. Tá? Sem erro. É uma verde, duas marrom. Duas dessa aqui laranja, uma maior e outra menor. E as duas pretas, tá bom? Beleza? A preta, gente, nós vamos cortar só assim, só tirinha, tá? Só assim, ó. Sem erro. Elas todinhas. Você vai tirar as suas tirinhas pretas e vai fazer esse corte todinho nela, olha só. Aqui, esse corte já é serrinha, ó. Todas as outras dessa forma aqui, tá? Só a preta aqui não, ó. Tesoura pra lá e pra cá, ó. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Você vai tirando isso aqui do meio, ó. E ela vai ficar essas serrinhas aqui, tá bom? Então, é uma grande de 50 por 4 centímetros e uma de 50 por 2 centímetros. Da laranja, tá? Da preta são duas. 50 por 4 centímetros também, tá bom? 50 por 4. Da marrom, ó, são duas também, que é a mesma medida. Um pouquinho mais comprida que essa outra verde aqui. Ela é um pouquinho só pro centro. Essa verde eu fiz ela mais curta, tá vendo? Um pouquinho menor. Então, essa aqui tem 40 centímetros por 2 e essa aqui tem 50 por 2, tá bom? Então, vamos lá fazer o nosso miolo. Pra modelar, pessoal, não tem segredo, tá? Você vai pegar a sua tirinha aqui, ó. As pretas. Você vai fazer isso aqui, ó. Esse lado tá normal, tá? Você vai esquentar aí, ó. Esquenta um pouquinho. E vem fazendo isso aqui, ó. Não deixa esquentar muito, tá? Olha só como ela vai ficar enroladinha. Vai passando o dedo assim, ó. Tá? Meio que enrolando. Então, as pretas são iguais. Essas outras, pessoal, todas elas você vai esquentar. Pode ser no ferro elétrico. É mais fácil, tá? Do que na chapinha. Você esquentou, ó. Você desce ela aqui, tá? Deixa ela só pra um lado. Olha só. Ela tá toda assim já, ó. Tá vendo? É bem facinho. Aqui tem dois que não tá. Esquenta aqui. Empurra pra baixo. Tá bom? Todas elas da mesma forma. Olha só. Já estão todas prontas. Agora a gente só vai montar o miolo pra depois montar a flor, tá? Vamos deixar esse miolo pronto pra gente começar as pétalas, tá bom? Aqui, ó. Você vai pegar a sua cola. E vai fazer isso aqui. Com o verde que vai ser o centro primeiro, tá? Vai girando, ó. Colando. Não tem segredo aqui, né, pessoal? É bem facinho. Quebrei aqui, mas vou continuar. É bem facinho, tá? Ó, se quebrar igual o meu, continua com ela aqui do mesmo jeito, tá? Colando da mesma forma. É só passar cola. Vou passar cola aqui no comecinho. Segurar. Continuar. Vamos fazer isso aqui e depois a gente reserva, tá? Pra esperar nossas pétalas lindas, maravilhosas. Pessoal, pra quem... Olha só. Pra quem tá chegando aí no canal, pessoal. Deixa aí de que cidade que você é, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos colocar o marrom, tá? O marrom. Segura aí até colar, ó. Nós já fizemos o miolinho, o centro dele, tá? Eu não coloquei arame agora, mas depois a gente coloca, tá bom? Agora eu tenho que começar com o marrom, ó. Continua o marrom. Eu vou passar essa tira e mostro pra vocês. Já tá assim. Agora, olha só como ficou. Agora eu vou passar aqui a outra parte, tá? Gente, desce um pouquinho esse marrom pra baixo, tá bom? Ó, um pouquinho pra baixo. Tá? Não precisa ser muito aqui em cima também, não. Pode ser um pouquinho pra baixo. Vamos colar. Essa outra parte marrom. Só, olha só. Tô terminando aqui, olha como ficou lindo. Desci ele pra baixo, então o fundo vai ficar assim, ó. Esse aqui mais em cima e esse aqui mais embaixo, tá? Essa segunda carreira que eu desci um pouco, tá bom? Tem que aparecer um pouquinho do verde. Se o seu ficar muito em cima, você desce ele já pra baixo um pouquinho mais, tá? Aparecer um pouquinho do verde aí no centro, tá? Agora, pessoal, aqui a gente pode dar uma ajeitada depois, tá? Mas eu já vou tirar o excesso aqui pra ficar melhorzinho, tá? Vem com a sua tesoura aí, tira o excesso. Agora, nós vamos colar o preto, tá bom? O centrinho já tá pronto, ó. Vamos aqui com o preto. Ó, o preto ele tem que ficar mais alto, tá vendo? Olha só. Eu vou passar um, vai ser dessa forma assim. Eu vou passar rapidão, depois eu colo e mostro pra vocês, tá? Ó. Tá vendo? Bora lá passar. Eu tô colando aqui, pessoal, o preto um pouquinho pra baixo, ó. Um pouquinho pra baixo. Por quê? Pra não ficar muito alto aqui, pra não tampar o miolo, tá? Porque se ficar muito alto, você pode cortar. Se o seu ficar muito alto, você pode cortar aí pra ficar aparecendo o miolinho. Porque senão o preto esconde o miolo, tá? Ó, primeiro eu já passei, o miolinho tá aparecendo, com certeza. Você pode fazer um miolo maior, tá? Pra um girassol maior. Gente, esse girassol não ficou pequeno, nem de jeito nenhum, tá? Ficou ótimo o tamanho dele. Já colei o preto, olha só. O que que eu vou fazer? Vou dar uma parada pra ficar tudo igual, tá? Na hora da colagem, geralmente sobe, um mais pra cima, um mais pra baixo, ó. Aparo aí pra deixar mais ou menos tudo rentezinho, tá? Um com o outro. Olha só, vão tirando o excesso. Ficou muito torto. Dá uma ajeitada. Faz uma altura que você quer, ó. Tá numa altura ótima, porque tá aparecendo o miolinho, tá? Olha só, o miolo, certinho o meio, né? Agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu optei por colocar uma sementinha aqui, ó. Tá? Uma sementinha bem cheirosa, que todo mundo conhece. Que é aquela sementinha de fazer chá, tá? Erva doce. Eu vou pegar ali e mostrar pra vocês. Aqui tá o pacotinho, tá? Ó, erva doce, tá? Pra quem não conhece. Eu creio que todo mundo conhece, né, pessoal? Olha aqui, que lindo. Olha só o cheiro maravilhoso, pessoal. Olha só a erva doce, tá? Primeiro, vai ficar um cheiro delicioso na flor. Segundo, vai ficar bonito. E outra coisa. Isso aqui, eu dei uma pintada com verde. Ó, agora você vai passar cola. Se você não quiser, você pode deixar só a cor da semente, tá? Também fica muito bonito. Só que passa um pouquinho de verniz. Pra que... Não venha nenhuma traça, tá? Invernizou, acabou. Mas se você quiser deixar com cheirinho, não precisa invernizar, tá? Passa só uma tinta nas laterais aí, que vai ficar bem cheirosinho, bem gostoso. Olha só. Pra quem já gostou, pessoal, deixa o seu like, tá? Compartilha o vídeo pra me ajudar. Se inscreva no canal, que tem muita novidade aí. Vai ter flor de Natal. Pra quem tá pedindo, tá? Olha só, gente. A sementinha tá num cheiro maravilhoso aqui. Você vai tirar o excesso, ó. Olha só. Viu? Que lindo. Agora, nós vamos pegar a nossa tinta verde maçã, tá? Vamos usar o verde maçã. Se você não tem o verde maçã, você pode tá usando o verde folha também. Que dá certo, tá bom? Pega aí o seu pincel. Olha só, pessoal. Agora, você pega o verde maçã. Bem aqui no centro, você dá umas batidinhas com a pontinha do pincel, ó. Pra dar mais uma luz, tá? Neste verde. Agora, aqui também, ó. Perto das sementinhas. Tá vendo? Pra ajudar na decoração da semente aqui, ó. Ó. Junto com as sementes, tá? Então, vai ficar em dois tons. Vai ficar cheiroso aqui esse miolo. Bem gostoso. Olha só. Daí a gente vai deixar isso aqui secar e vamos fazer as nossas pétalas pra começar a montar o nosso girassol, tá bom? Beijo a todos vocês que comentem, que agradecem, tá? Eu fico muito feliz de saber que eu ajudo muitas pessoas aí a venderem. Gente, tem meninas postando arranjos lindos de girassol. Que elas pegam aí no canal. Parabéns a todas vocês que estão fazendo aqueles arranjos lindos de girassol. Da rosa vintage aí, que muita gente fez. Nossa, tá maravilhoso aqueles arranjos. Olha só, gente. Que lindo. Aí você deixa aí do ladinho pra gente montar o nosso girassol, beleza? Pessoal, aqui. Pra nossas pétalas, eu vou ensinar vocês fazendo o círculo, tá? Olha só. Este círculo, ele tem 20 centímetros, tá? 20 centímetros. Este aqui é um dois, tá? De cabeça pra baixo, tá? É 20 centímetros. Você vai pegar o seu círculo, vai dobrar no meio. Dobra novamente, tá? Só pra fazer o sinal do corte. Olha só. Aí você abre. Deixa eu puxar um pouquinho de mais luz pra cá. Aí você abre. Bora aqui com a tesoura, ó. Daqui até perto do centro, tá? Faltando aí um dedo, mais ou menos, pra chegar no centro. Aí de novo, do outro lado. De novo. Você vai cortar os quatro lados. Agora, pessoal, nós vamos medir isso aqui, ó. Meio desse aqui. Bora lá. Faz aí um... Um corte. Agora, meio deste. Meio deste outro. Gente, repete o vídeo aí se você não entendeu, tá? Eu tô marcando assim que é pra sair mais ou menos do mesmo tamanho. Então, cada corte desse que eu fiz, ó. Vai dar quatro pétalas, tá? Agora, aqui, pra gente cortar a pétala, vai ser assim, pessoal, ó. Você vai dobrar. Dobra as duas pontinhas. Que é uma maneira de fazer, tá? E vem aqui, ó. Bem fininho aqui, ó. Do lado fechado, tá? Bem fininho aqui. Aí, você desce assim, ó. Fazendo essa curvinha, tá? Desce não. Você vai desenhar uma pétala. Vai ficar o desenho de uma garrafinha aí. Bora lá de novo. Sem erro. Vou fazer nessas quatro pra vocês não perderem o pique. Olha só. Fininho aqui. Abre a mão pra lá, ó. Não tem erro, né? Olha só. Tá vendo? Agora, pessoal, depois que você fez isso aqui, você pode afinar mais essa pontinha aqui, tá? Olha só. Beleza? Então, tá. Vamos terminar aqui e agora vamos pintar. Ah, tá, pessoal. Desculpa aí. Pra folha, ó. Pega aí um pedaço de EVA do tamanho que você quiser. E vai fazer isso aqui, ó. Dobrou. Olha só com a tesoura. Vem até aqui. Faz essa curvinha aqui no começo, tá? Vem até aqui e sobe até na ponta. Ó. Tá vendo? Assim é a folha do girassol. Tá essa pontinha que ela tem. Até essa pontinha que ela tem, tá? Vamos usar agora a nossa tinta pra pintar essas pecinhas aí. Pessoal, aqui, ó. Vamos pintar isso aqui, tá? Eu peguei um pouco da tinta amarelo ouro. Bem facinho, pessoal. A tinta amarelo ouro, você pega aí sua buchinha. Você vai fazer só isso aqui, tá? Ó. De dentro, pra fora. Dos dois lados, tá? Desta forma assim, tá vendo? Tem que aparecer o branco, mas tem que aparecer o amarelo também. Bem, não sei se na foto deu pra ver, mas tá assim, tá vendo? Aqui tem uma ponta que não tá fina. Vamos afinar essa pontinha aqui. Olha só. Bem assim, amarelo. Olha só, tá vendo? Deu pra ver bem, né? Agora você pega seu pincel e pega a sua laranjada. Esse aqui vai ser do cor do meio ou do meio. Você vai fazer esse aqui, ó. Só uns riscos, tá? Com o pincel de lado. Pra não ficar demais. Tá vendo que eu passei na tinta só uma vez. Ela já deu pra passar em todas as pétalas. Olha só. A pintura é essa aqui, ó. Tá? Agora, pessoal. Eu não vou usar só esse, né? Pra fazer o girassom. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar daqui, tá? Eu vou tirar de duas em duas. Assim, ó. Agora você já tem o molde. Isso aqui é o molde, tá? Eu fiz assim pra vocês aprenderem a cortar o molde, tá? Isso aqui é o molde. O que que você vai fazer, Ju? Isso aqui é o molde da cépala. É a mesma coisa, só que tá no verde. E esse aqui eu pintei com... Com verde músico, tá? Peguei um verde, cortei igualzinho a esse aqui, ó. E esse aqui já tá modelado, tá? Ficou a mesma coisa, é a cépala. Então, você vai tirar isso aqui pra cépala. E tirar mais desse aqui, porque vai ser bastante que a gente vai usar em cada girassol, tá? Aí você já pode ir direto com essa pétala aqui, ó. Tirando seu moldezinho lá no branco, tá bom? Então, eu fiz só uma pra vocês aprenderem a cortar. Mas nós vamos separar ela, dividir de duas em duas, tá? Todas elas. Não se esqueça de pintar do outro lado também. Ela é pintada dos dois lados, tá? Olha só. Vamos terminar e dividir aqui. São 16 pétalas, então vai dar 8 aqui, tá? Todas elas assim. Gente, ó. Quando eu dei de dividir, já tem várias pétalas, tá? Se você quiser continuar cortando assim também, beleza. Se não, já pega aqui, ó. Porque economiza mais sem seu círculo, tá? Você vai pegando aqui, vai colocando aqui, ó. No seu EVA branco. Aí você vai ter várias pétalas, tá bom? E outra também. Nós vamos usar umas só de um. Mas é bem pouquinho, tá? Você vai tirar uma aqui. E vai fazer umas 8 dessa aqui, tá? Um pouquinho menor do que essa. Mas nós vamos usar também pra colocar ela bem aqui na frente, tá? Da segunda. Então, bora lá. Já tá explicadinho. Vamos terminar de pintar aqui, tá? As pétalas já tá tudo certo. Já ensinei a fazer o molde. Não tem erro. Vou deixar aí na descrição do vídeo também. Pra quem quiser, já pega essa pétalazinha de dois aí, tá? Não vou deixar o círculo. Mas eu vou deixar isso aqui. Então, gente. Pra sépola, isso aqui. Também você vai pegar e vai passar esse verde mesmo que eu tô usando aqui na folha, tá? É dos dois lados. Esse aqui pode ser o verde natal ou o verde muso que dá o mesmo tom. Fica bem lindo. Olha só. De um lado deixa secar a pinta do outro, tá? Então, não tem erro. Tá tudo explicadinho, né? Vamos modelar agora e montar. Pessoal, modelagem. Eu vou usar essa aqui pra folha, tá? Essa daqui é... É o antúrbio. Então, como eu não tenho pra folha grande, eu vou usar esse aqui, tá? Se você tiver aí, qualquer um outro, daqueles que eu já ensinei a fazer, tá bom? Posso ensinar a fazer maiores também. Se vocês quiserem aprender os maiores, coloca aí nos comentários que eu vou ensinar vocês a fazer os maiores, tá bom? Você vai esquentar, vai colocar aqui no meio. Vou usar ele como folha, tá? Eu só uso mesmo isso aqui pra folhas que eu tenho. Olha só como ficou, tá bom? Aí você vai dobrar e vai dar movimento. Jô, mas eu não tenho, entrizador. Esquenta suas laterais aqui, dobra aqui e faz isso aqui nas laterais, ó. Só isso. Vai ficar linda a sua folha da mesma forma, tá bom? Então, pessoal. Para as pétalas, isso aqui, né? Vamos pegar a nossa pétala e esquentar. Esquenta bem quentinho aí, tá? E vamos fazer isso aqui, gente. É só isso que faz, tá? Dobrou. Mais a parte de cima. A parte de baixo nem tanto, ó. Ela vai ficar desta forma, assim. Beleza? Prontinho. A cépala, pessoal, também é a mesma coisa, tá? Deixa eu pegar uma caioira aqui. Você vai esquentar a cépala mais a parte de cima, ó. Desta forma, assim, ó. Ó. Enrola. Dá uma puxadinha e ela vai ficar desta forma, assim, ó. Tá vendo? É só isso, tá? Então, a cépala e a folha nós já modelamos. Já modelamos o miolo. Então, tá tudo certo. Vamos só montar. Aqui, agora, vamos pegar aqui, ó. Nosso miolinho. Olha só, gente. Já secou, tá? Tá lindo, maravilhoso. Aí você escolhe se você vai querer deixar ele assim ou se você vai colocar isso aqui. Eu vou colocar porque eu achei muito lindo, tá? Vamos colar aqui, gente, essa pétala aqui primeiro, ó. Essa aqui, ela vai ser desta forma aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui. Nós vamos passar a cola aqui, pessoal. Já comecei, tá? E vamos girar pra cá, ó. Não pode tampar totalmente. Então, eu fiz menor, tá vendo, pessoal? Pra ele ficar só aqui nesse cantinho, ó. Porque se eu fizer maior, ele vai tampar a beleza daqui. Então, não adianta nada fazer isso, tá? Então, corta pequenininho aí, dois centímetros, do jeito que eu fiz, tá? E nós vamos passar também, pessoal, só uma volta. Deixa eu ver se vai dar duas. Se não der duas, completa, corta aí, tá? Mas vai dar certinho duas, então eu vou continuar, tá? Pra não ficar assim, um lado maior que o outro, tá bom? Aqui, ó. Então, começou aqui, terminou aqui quase no canto, junto, tá bom? Ó, essa aqui ficou um pouquinho maior, vou acertar. Olha só como tá já, tá vendo? Agora, essa aqui, pessoal, ó. Agora, essa aqui, ó. Vou começar pro lado mais altinho dela, tá? Bem aqui, ó. Vamos colar ela aqui. Bem aqui, encostadinho nessa outra aí, ó. Pra ela ficar desse jeito aqui, tá? Bora lá, começar a passar cola. Olha só. Segura. Passa cola, segura. Essa aqui sim, tá? Vou passar só uma vez, tá vendo? Vai chegar bem aqui. Eu vou cortar. Vamos terminar aqui. Segura. Segura essa assim. Olha só como ela ficou. Gente, que espetáculo de lindo, olha. Nosso girassol já tá maravilhoso. Bem aqui no meio também tem uma pontinha. Vai lá e tira. Terminar de colar bem certinho, tá? Olha só que lindo, pessoal. Só isso aqui já fica maravilhoso, né? Vamos lá colocar as nossas pétalas fininhas, bem despojadas. Você vai pegar aqui, ó, as suas pétalas. Você viu que eu fiz alguns de uma, né? Esses que é só uma, pessoal. A gente cola bem aqui no meio, só nessa primeira carreira que nós vamos passar. Então, vai ficar assim, desta forma, tá? Passa e cola antes de colar lá no... No seu girassol. Ok, agora bem aqui embaixo, tá? No preto nós vamos colar. Bem aqui no preto, ó. Tá bom? Primeira. Acho que são oito dessas ou dez. Eu não me lembro. Segunda. Qualquer dúvida, pessoal, pode deixar aí nos comentários, tá? Eu respondo vocês. Alguém também, se quiser entrar no meu grupo de WhatsApp, Joartes Vídeos, tá? Pode estar deixando aí nos comentários que eu passo o link. Então, tá. Vou passar aqui do lado de novo. E assim por diante, tá? Ó, não esquece de colar essa aqui no meio, ó. Por isso que eu pedi um pouquinho menor ela, tá? É porque daí dá a impressão, pessoal, que tem várias carreiras juntas já. No começo, olha só. Tá vendo? Já vai ficar as pontinhas. Nós vamos usar duas carreiras. Só que na segunda não precisa dessa pequena. Vai ser só colado. Essa outra parte aí mesmo. Essa aqui ficou muito em cima. Vamos tirar e colar de novo. Ó, mais embaixo. Tá? Vou terminar aqui e já mostro. Terminei já aqui de colar a última. Olha só como ele já tá. Se você quiser deixar o seu gira só assim, já tá lindo, tá? Mas agora eu vou passar uma outra carreira, tá? Agora é só intercalar isso aqui. Não tem mais erro. Não precisa mais daquela primeira pétala. Só pra encaixar nesses lugares que ficou sem aparecer que tem pétala. Aqui, ó. Tá vendo? Bem intercalando, tá? Vamos começar. É só passar aqui, ó. Cola. Só passar cola. Mais um. Gente, isso aqui eu não tô olhando o lado. Porque isso aqui eu falei pra vocês, né? Pinta dos dois lados. Justo por isso, tá? Pra não precisar ficar escolhendo que lado que você vai colocar. Só acabei de intercalar aqui a última pétala. Ele ficou dessa forma aqui, tá? Aí você vai virar o seu girassol e dar uma olhada. Se ficou algum lado mais falhado do que o outro. Se tiver bem falhado. Você pode pegar essa sobrinha aqui, ó. E colar, tá? Não tem problema se vai ficar com mais ou se vai ficar com menos, não. Olha só. Meu, eu acho que tá mais ou menos igual, tá? Essa parte aqui. Olha só. Aqui ficou uma falha, tá vendo? É por causa da modelagem, tá? Vem aí, ó. Pega. Coloca aqui. Pra não ficar tão falha. Olha só. Viu? É só isso, pessoal. Agora vamos lá colocar nossa cércula. Tá sobrando mais uma. Eu vou dar mais uma olhada aqui. Onde é que eu posso colocar? Bem aqui. Aqui também tá um pouquinho falha. Olha só que lindo, gente. Eu amei, tá? Isso aqui vai ficar lindo no arranjo de vocês. Agora, pessoal, vamos lá pra nossa cépala. Olha só. A cépala vai ser colada assim. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar o arame, tá? Vou colocar o arame aqui. Aí a gente já começa a colar as cépalas, tá bom? Pessoal, já introduzi aqui o arame. Tá no verdinho, porque é o comecinho, tá? Coloca uma cola aqui, ó. Passa uma colinha aqui no arame. Aí você vem, introduz ele aqui. Fica segurando pra que ele cole, tá? Pra que ele cole no EVA. Pra não ficar solto, tá? Aqui o meu ainda tá solto. Vamos esperar um pouquinho pra ele colar. Ó, tá com dificuldade de colar. Vou colocar um EVAzinho nele pra ver se ele segura. Vou pegar um EVA. Pessoal, isso aqui é um truquezinho, tá? Você passa uma cola aqui, ó. No seu EVA. Cola aqui no seu arame, ó. Cola aí no seu arame. Bem aqui embaixo, tá? Você deixa mais ou menos a quantidade que você vai introduzir ali na flor. Olha só. Agora você vai passar cola aqui nesse EVA aqui embaixo, tá? Isso aqui não vai aparecer, pessoal. Não precisa ficar bonito não, tá? Aí você segura o EVA no outro. Tá? Olha só. Agora ele já colou, tá vendo? Ele já colou. Olha só. Já não sai mais. Já tá coladíssimo. Agora nós vamos começar a prender as nossas sébulas, tá? Olha aqui. Primeira. Assim, ó. Começar bem aqui do pezinho do arame, tá? Encosta no arame seu EVA pra você poder colar. Primeira. Joga as pontinhas pra frente. Dessa forma. Segunda. Vem aqui um pouquinho em cima. Olha aqui. A segunda. Um pouquinho aqui em cima da primeira. Ó a partezinha dela do começo. Passa a cola aqui e aqui. Encosta no arame. Cola em cima do outro EVA. E vem só fazendo o giro, tá? Olha só. Vou colar mais aqui. Já termino e mostro. Já tô terminando a última aqui, ó. Passa a cola aqui. Coço no arame. E seguro. Pessoal, o girassol, ela tem bastante sépala embaixo, tá? Se você quiser continuar com a colagem, é só intercalar. Olha só que lindo, gente. Olha só como ficou essa sépala. Bem encostada no arame. Agora nós vamos colocar a mangueirinha, tá? Aí a mangueirinha de cadeira, você pode continuar, pessoal, intercalando aqui, ó. Tá vendo? E essa pétala, se você diminuir ela um pouquinho mais, vai ficar mais bonita ainda, ó. Essa aqui é menor que a outra lá. Tá vendo? Bom, eu como fiz pouca sépala, eu não vou colocar, tá? Olha, eu acho que assim já tá ótimo. É uma dica pra vocês, tá? Agora vamos lá. Colocar o nosso... Vamos ajeitar bem esse arame, tá? Colocar a mangueirinha e terminar o girassol. Pessoal, aqui, ó. Pra terminar, vou ensinar vocês a fazer o galinho também, tá? Já era meio essas folhinhas, ó. Já tão prontinhas, tá vendo? Agora eu peguei a menor. Uma folhinha pequena. Gente, a medida das folhas é o tamanho que vocês quiserem, tá? Passa aí, ó, a sua fita floral na folha. Olha, uma dica boa aqui pra vocês, tá? Primeiro, passa a cola aqui, ó. No arame, tá? Segura. Aperte, espera colar. Bem coladinho. Bem no meio, tá? Da folha. Aí. A menor em cima, tá? E você vai pegar as maiores e vai colocar da lateral aqui, ó. E já vem com a sua fita floral. Põe uma do lado, outra do outro. Eu vou fazer só com três, tá? Aí vocês... Ó, primeiro. Um, uma passada em cima, uma passada em cima, segunda em cima, terceira em cima, quarta em cima. Depois você começa a descer, tá? Pra fazer o galinho. Pronto. Não precisa ser tudo, não. Você vai abrir com cuidado, porque a cola ainda tá meio sem secar. E você vai fazer assim um galinho com três folhas, tá? É só abrir, gente. Abre aí, ó. Olha só, tá? Agora que nós vamos colocar a mangueirinha. Já tá bem coladinha ali, né? Você vai introduzir a mangueirinha aqui, sem erro. Na hora que chegar a mangueirinha ali, pessoal, já coloca a cola pra ela colar, tá? Pra ela não ficar solta. Aqui, ó, no pé vai sobrar um pedacinho de arame. Você vai virar pra ela poder ficar segura. Não sair do lugar, tá? Então, assim, ó. Bem aqui no meio. Então, vamos lá começar com a fita floral. Lá na ponta. É uma, duas, três, quatro. Empurra lá pra cima, ó. Tá? Empurra ela. Se você não começou lá no meinho, você desce um pouco a fita. Olha aqui. Deixa eu tirar. Outra coisa. Estica bem a fita floral, tá? Estica pra ela acionar a colinha. Começa, ó. Um, dois, três, quatro. Já desce mais um pouquinho. Olha só. Eu não comecei lá de cima. Agora que eu vou empurrar minha fita lá pra cima, tá? Aí sim, eu vou descer, ó. Porque pra começar lá na pontinha, pessoal, é praticamente impossível. Por causa dessa alturinha aqui, tá? Então, você começa aqui. Passa umas quatro, cinco voltas. Empurra lá em cima e você começa. Deixa ela começar lá do comecinho. Pra ficar bem lindo, tá? Aí aqui, ó. Você vai ver aqui a altura que você quer ser o galho, ó. Pra cima do girassol, coloca. Pra baixo do girassol, coloca. Eu quero pra cima do girassol. Então, vem aqui, ó. Pra aparecer a folha. Enrola quatro vezes aqui no comecinho do pé, tá? Ó. Um, dois, três, quatro. Vem com a fita. Passa aqui por cima do galho, ó. Passa por cima do galho. Abaixa esse galho aí se você não conseguir. Continua. Continua. Girando, ó. Ó. Essa fita, ela dá a impressão que ela não tá assim. Se você só passar ela assim, ela fica parecendo a pontinha. Então, aqui dá a impressão que ela tá saindo de dentro do galho. Então, não tem como errar, tá bom? E nem como ficar feio. Vai ficar lindo aí. Pessoal, pras meninas que tão começando a aprender aí o EVA, vai pegando essas dicas, tá? Vai anotando pra você não esquecer na hora que for fazer. Aí, pessoal, você pode colocar folha avulsa também, tá? Já colocou galho, pode colocar suas folhinhas. Eu não vou colocar porque eu não coloquei mais folhas aqui. Então, só fiz esse galho mesmo pra ensinar vocês, tá? Outra coisa, se a sua peça ficar muito grande, esse arame 18, ele vai ficar um pouco leve. Coloca dois arames. Beleza? Não coloca só um arame. Dois. E depende do peso até três, tá? Agora, pessoal, vai ficar assim, ó. Olha só as folhas aqui. Tá vendo que lindo? Aqui tá mais claro. Já tá a tardezinha aqui, que tá um pouco mais escuro, mas dá pra ver normalmente. Olha só como ficou. Beleza? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de girassol. E até a próxima aula. Beijo a todos vocês e muito obrigada, tá? Tchau. Tchau.